Bom dia pessoal! E olhem só, nós estamos novamente no trem Isso porque a gente vai conhecer uma cidadezinha muito linda aqui na região metropolitana de Torino 30 minutinhos só da capital piemontesa Vamos lá! Viajar de trem aqui pela região do Piemonte é muito legal A linha é belíssima, as paisagens A cidade histórica, ela ficava num local mais alto onde nós estamos indo agora Nossa, geladíssima! Uma delícia! Como aqui a região do Piemonte é sinônimo de família Savoia Nós encontramos muitas coisas relacionadas a eles não apenas em Torino, mas também nessas cidades próximas como aqui no Vale Susa e aqui também nessa pequena cidade de Aviliana Aqui, por exemplo, era a residência de um beato que pertencia à família Savoia, Humberto III E essa residência é uma residência tardo medieval Ele habitou aqui na transição do século 14 e 15 faz um tempinho já E hoje em dia, estou vendo aqui tem escritórios aqui de arquitetura, engenharia Vamos entrar! Então aqui a gente pode ter uma ideia da vida medieval Hoje esse espaço é um condomínio, tem várias divisões só que aqui pertencia apenas uma pessoa apenas uma família morava aqui E essa residência era uma residência de prestígio aqui eles faziam tudo, tinham tudo então tinham os aposentos, ali ao fundo um poço aqui ficavam os animais então era como se fosse uma mini cidade, um condomínio mesmo e tudo muito organizado e a brisa que vem aqui, nessa parte alta da cidade é uma delícia, é uma delícia e logo que nós chegamos na cidade de Avilhana tem um recado do pessoal de turismo da cidade dizendo que é para ser feito um turismo lento para gastar o tempo mesmo vendo as paredes, as janelas, os detalhes Aqui havia uma porta, uma porta de madeira enorme nem todos poderiam passar para cá então aqui já começa a parte histórica da cidade e a gente entrou, ninguém falou nada então, vamos lá! Fé, você não reclama da nossa escada lá de casa? Que tal essa? Vamos lá! Tudo para ir na igreja, hein? Eu tenho quase certeza que a igreja está fechada porque esse horário é um horário de almoço mas não tem importância a graça daqui não é propriamente a igreja olha só gente A cidade de Avilhana não tem nem 14 mil habitantes mas ela é uma das mais populosas aqui do Vale Aquele emblema ali é o emblema da família Savoia e se vocês repararem é o mesmo emblema da bandeira da Suíça mas tem tudo a ver porque eles eram lá da Suíça e depois vieram para cá, para a região do Piemonte então eles tiveram influências nesses dois países e aqui não é turismo para qualquer um essa cidade porque as ladeiras são muitas não é brincadeira não e é muito legal quando as coisas que nós conhecemos elas vão se encaixando pode demorar ou não mas elas se encaixam isso é incrível através de alguns registros iconográficos fotografias os arquitetos que montaram o Borgo Medievale lá de Torino que nós fizemos um vídeo para vocês vocês não podem deixar de assistir quem ainda não assistiu a um certo ponto no final do século 19 houve uma mostra sobre a Itália então era uma mostra para o mundo e eles reproduziram alguns aspectos da vida medieval do Piemonte então como eles fizeram isso? eles começaram a pesquisar mesmo essas cidadezinhas do Piemonte os borgos registros históricos literatura fotografia porque já tinha alguma coisa relacionada a fotografia registros históricos importantes algumas características arquitetônicas desse local foram reproduzidas lá no Borgo Medievale de Torino então eles começam a fazer todo sentido é muito legal muito emocionante o turismo da cidade ele parece muito bom porque é uma cidade pequena dessa que não é um foco turístico aqui na região do Piemonte mas tem todo o aparato de explicações é para vocês exatamente para vocês terem uma ideia em vários lugares a gente encontra esse quadro com explicações em italiano, francês e inglês o interessante é que essa cidade tem vários pontos de vista então aqui é mais um vamos lá ver se a gente for esperar para tomar um ar para falar aqui vai demorar a ladeira é muito intensa mas a beleza compensa tudo é verdade por isso que não dá para a gente falar que conhece os lugares conhece os países conhece os estados a gente vivencia alguns lugares e eu acho que isso que é o mais importante muita subida nossa que bom que eu não vivi naquela época lá porque tá louco já pensou se esse fosse o nosso poço de guarda Elisa me rendo bandeira branca atenção que maravilha gente olha isso Elisa meu nossa valeu a pena ter subido o o o o O que é isso? 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 O que é isso?